No competitivo mundo dos negócios, ocupar espaços, aumentar a participação no mercado ou simplesmente se manter nele é uma questão de estratégia. Fundamentada por boas informações e construída com boas decisões, aqui a intuição dá lugar à razão. Os números apontam para o comportamento do mercado, do grande público e dos potenciais clientes. É possível saber para onde, como os clientes dos seus concorrentes estão agindo, para onde estão indo. Em tempos idos, algumas dessas informações eram difíceis, caras e imprecisas. Atualmente, na era da informação e da tecnologia, podemos conectar a frieza dos números à magia da persuasão, da criatividade e do sentimento. Tudo isso por um custo infinitamente menor e uma precisão muito maior com dados sempre atualizados. Quer saber onde estão essas informações tão importantes? Dentro da sua empresa, com a sua equipe de vendas, no seu banco de dados e a partir do seu relacionamento com clientes e potenciais clientes. Dominando as ferramentas certas, os dados em estado bruto transformam-se em informações preciosas após análise, combinação e tratamento. Somos a MH e a Nase e anunciamos um novo tempo para o marketing, a comunicação e a gestão estratégica da sua empresa. Tudo com base em números. Nos propomos a minimizar custos e maximizar ganhos. Dominando a gestão da informação com o sistema de inteligência de marketing alimentado por informações de campo, CRM e pesquisas. Estamos prontos para atender a sua demanda em qualquer parte do mundo, em diversos níveis de organização de dados, auxiliando na extração, análise, tratamento e aplicação das informações nos negócios. A MH e a Nase está à sua disposição. A MH e a Nase está à sua disposição.